Música Foi realizado na tarde desta terça-feira o seminário Creste Pública Direito para as Crianças, Autonomia para as Mulheres. O local escolhido foi o Sede 11 no setor P-Norte da Ceilândia. O evento foi uma iniciativa do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Sim, por entender que o atendimento às crianças deve começar desde muito cedo, o sindicato com certeza vai empreender a luta para garantir creches públicas que atendam as crianças de zero ano até os sete anos de idade. Também por entender que o atendimento nas creches vai ajudar muito o processo educacional, nós faremos junto com a comunidade carente, principalmente porque ela precisa mais, toda a luta para garantir o mais urgente possível a construção de creches públicas para atender as crianças, filhas de trabalhadoras e trabalhadores. Primeiro, compreender que esse debate de creche pública é realmente uma tarefa nossa de educadores da rede pública de ensino. E o Simpro, em parceria com a CUT, ou a CUT em parceria com o Simpro, não poderia deixar de fora, não poderia deixar de fazer esse debate. Por que é importante? Nós educamos crianças e quando as crianças chegam na educação infantil no primeiro ano, no primeiro ano, eles vêm, muitos vêm de uma formação sem muita qualificação. Hoje a creche existe de maneira informal. O trabalho de creche, ele teve por muitas décadas no DF, teve a participação de governos que se omitiram de assumir de fato a responsabilidade de trazer para si o papel de estar conduzindo a creche como um lugar de educação, um lugar seguro para as crianças, onde elas terão ali as primeiras experiências do mundo da educação na vida delas. A CUT